Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me ensinar 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 Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Estou bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Sou bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uuuuu Uuuu Uuuu Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Nada é igual ao Seu redor Tudo se faz no Seu olhar Todo o universo se formou No Seu falar Teologia é pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao Seu redor Nada é igual ao Seu redor O universo O universo se formou O universo se formou No Seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Que há um Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber D'água da fonte da vida D'água da fonte da fonte Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica 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 E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dá-me de beber da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos céus Do crente ao ateu, ninguém explica, Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser 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 Tudo que eu mais quero é te ver Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pares Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah, 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 ah Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Estão sensíveis para ouvir meu clamor És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Nunca mudastes Tudo pode mudar 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 Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Eu sei que não há nenhuma aprovação Aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Pai, preciso Crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Tais acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você deveria agradecer Você deveria se alegrar Você deveria se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vai se prosperar Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estiva se aberta Como pode me confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos Me leva pra perto As chamas de amor que ardem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha Como uma flecha Que estoura em meu peito e me traje Joelhos Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só luça Quando eu percebo o contato De seus olhos De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria E há como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor que ardem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito e me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só luça Quando eu percebo o contato Quando eu percebo o contato De seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Em meu lugar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Pois longe de ti Eu corro de pressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar Se deu tudo errado Pra você Está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza Sonhos Você diz Que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz Que não tem jeito Não Mas Deus Te diz Que tudo É possível Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos Estão perdidos O que passou O que passou Não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Sonhos Deus ainda realiza Sonhos Sonhos Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos Estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Eu ainda realizo Os sonhos Eu ainda realizo Os sonhos Deus ainda realiza Vão-te a sonhar Vão-te a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Vão-te a sonhar Vão-te a sonhar Deus ainda realiza Vão-te a sonhar Deus ainda realiza sonhos 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de Louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irá Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és amigo Minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás E um dia E um dia voltarás Senhor Jesus Vem 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 Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem 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 Sempre reinarás, aleluia Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos 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 Essa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo o vento Segura-me Segura-me as mãos Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar No passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te fazer Apesar Apesar Sem ilusões Sem ilusões Eu te chamei 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 E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Me chamei Eu te chamei Espírito de tudo Espírito de tudo Mas se outro dia Hoje eu te amo Amar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás Eu te encer E eu E eu te encer E eu te encer E eu te encer Vai Vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus, Jesus Glórias, glórias eu te usar Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Quero ver tua face Quero ver tua face Só quero ver tua face Só quero, só quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como entender costes e enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como entender costes e enche-me de novo Vem Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em vento é costes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO VOU A CIDADE NO BRASIL 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 A transformação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Posso ver criar a vida Sogra sensação a cantar Amém. 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 Entra no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Eu só não quero perder Tua presença, tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quer perder Tua presença, tua presença Amém 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 E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me 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 You just need me, sweet girl I never thought of what happens if we fall in love Never wanted feelings of this kind To help me heal I... Keep hoping and wishing, unwishing, unwishing And hoping and wishing, unwishing, unwishing Just to help me heal I take this feeling, break down and cry With the coming of the winter It seems like spring dawn To help me heal I keep hoping and wishing, unwishing, unwishing And wishing and hoping And wishing, unwishing, unwishing Just to help me heal You know love, you take these people Oh yes, you know love Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne Mas é assim Eu já sabia Quando as perguntas Já se tornam Sua rotina E de repente Perdeu a força E o grito É tudo o que consegue Sair da sua boca E o medo bate Mas não disfarce Grite para quem Consegue te ouvir Não se cale Não se cale Siga em frente O mundo gira E tudo volta diferente Maturidade não é idade É assumir que o sofrimento fez parte Do processo da cura pro medo e pra angústia E que o choro é o que rega a semente mais escura E você tem um pai Indisponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame ou confere Ele responderá Me socorre Do meu próprio entendimento Achei saber Mas me perdi Estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai Um Deus pra me defender Assumo que errei E perdi o controle Assumo estar fraco E sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi e estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo o estafrago sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou Foi eu Doeu Doeu Foi eu Você só sofreu agora Eu não Eu não Eu não Só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu Fui eu Eu não 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 Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Amanhã me agradecerá pelo amor Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras eu te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado Eu te busco Vai valer a pena mesmo, sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Que vai valer a pena mesmo Eu não procuro por coroas Nem pelas águas Eu não procuro por coroas 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 Que valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Eu sei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Senhor, valeu a pena 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 Senhor, valeu à pena Senhor, valeu a pena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A solidão vem e ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Pondo o pensamento de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, vou parar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus Te escondo em mim Te escondo em mim Te escondo em mim